O evento realizado em formato híbrido foi uma oportunidade para entender os anseios da sociedade em relação ao trabalho do Poder Judiciário. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou da abertura do evento e destacou a importância da aproximação das instituições jurídicas com a população. Todas as parcerias com as instituições democráticas e jurídicas são essenciais ao fortalecimento da democracia. O Judiciário trabalha incansavelmente na distribuição da justiça, mas com a função maior de valorizar o homem, de trabalhar em prol da cidadania de mãos dadas com os poderes da República. Um legislativo que legire, um executivo que administre e um judiciário que julgue, com autonomia e com independência, mas sem perder a harmonia em que cada poder exerça a competência constitucional. Os debates foram divididos em três painéis que trataram das relações entre o Superior Tribunal de Justiça e o Poder Legislativo, o STJ e a Saúde e também a adesão de órgãos do Judiciário a ferramentas digitais, a chamada Justiça 4.0. A presidente do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados destacou que a pacificação social e o avanço e também aprimoramento das instituições públicas têm início em discussões como estas. O tribunal fica atento às dinâmicas sociais, ele fica inserido, mergulhado nas novas dinâmicas sociais e, portanto, ele consegue melhor contribuir. O primeiro seminário, STJ em Ação, a cooperação entre o Superior Tribunal de Justiça e a sociedade, tratou das atuais iniciativas do STJ diante de resoluções de questões institucionais sanitárias neste momento de pandemia e também pela busca constante da consolidação da desjudicialização e da segurança jurídica. O advogado-geral da União falou sobre a excelência no serviço prestado pelas instituições, em especial pelo Tribunal da Cidadania. O Poder Judiciário, especialmente esse tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, há muito vem se aproximando da população, entregando um trabalho célebre, um trabalho transparente, sempre buscando a pacificação social e essa é a missão, esse também é o intuito do nosso querido presidente Humberto Martins. Os ministros do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, Vilas Boas Cueva, Sérgio Cuquina, Moura Ribeiro e o ministro aposentado, Nefe Cordeiro, participaram dos debates, além do presidente do Superior Tribunal Militar, do advogado-geral da União, do governador do Distrito Federal e representantes da Ordem dos Advogados Públicos do Brasil e do setor bancário. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube.